Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo aqui para vocês que eu falei que ia ter disponível o cristal 4, 6 e 8, tá? Tô me organizando ainda e montando os kits. Esses aqui é o kit número 8, tá? Preços, vocês vão se apaixonar. Gente, olha só, ontem eu gravei um vídeo falando sobre ser membro do meu canal. Antes de falar dos cristais, eu quero esclarecer uma coisa com vocês, porque muitas pessoas não sabem o que que é ser membro. Então, eu vou explicar, vou falar mais uma vez sobre o assunto, ou se precisar eu falo mais, tá? Porque tem muita gente que não sabe o que que significa. Membro é uma plataforma, é tipo, é uma plataforma que tem dentro do YouTube, que eles disponibilizam para a gente, para quem atinge, por exemplo, acho que é mais de 30 mil inscritos, tem essa, eles dão essa plataforma para vocês contribuírem com o meu canal, tá? Até aí tudo bem. E aí as pessoas falam comigo, imaginando, mas o que que eu ganho em troca? No meu caso, eu vou gravar vídeos de miçanguinhas para vocês e vou dar descontos em produtos, né? O que eu recebo mais mensagem, mais mensagem perguntando sobre valores de Havaianas. Então, eu pensei o seguinte, vocês me ajudam e eu ajudo vocês, vocês, vocês sejam membro do meu canal, colabora mensalmente com um valor, tá? Eu dei opção de três valores lá, vocês vão colaborar, vocês escolhem, se quiser o menor, o médio, a partir de R$19,99, tá? Por quê? Porque vocês vão comprar Havaianas comigo a preço de fábrica, gente. Eu vou vender para, eu vou pegar comprar o que eu comprar, vocês vão, eu vou repassar para vocês, tá? Então, para o pessoal que mora no Norte, assim, mais longe aqui de Minas, eu acho que é uma boa ideia. Magnani, é obrigado? Não, não é obrigado, é se você quiser, tá? Ser membro, você, se vocês acharem que deve e que, tá? Não é obrigado, não. Ah, mas você vai gravar vídeo só para quem é membro? Não, meu canal vai continuar normalmente. Tem alguns vídeos que vão ser exclusivos para os membros, né, gente? Porque eu tenho que oferecer benefícios para os membros. Então, a vantagem de ser membro é que vocês ganham benefícios, tá bom? Mas não é obrigado. Eu tive uma pergunta hoje, assim, Magnani, é... Você só manda os valores dos seus materiais para quem é membro? Não, não existe isso, não tem essa distinção, não, tá? Eu mando material para todo mundo, os benefícios, alguns benefícios que vai ter o membro, porque ele contribui para o meu canal, né? Vocês entenderam? Por exemplo, eu montei esses kits de cristal número 8. Todas essas cores aqui, ó, gente, ó, cristal número 8. Eu tenho 30 cores de cristal número 8. Cada kit desse, cada repartição dessa aqui, ó, que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais de 30 cristais, tá? Então, 8 vezes 3 vai dar uns 250 cristais nessas cores. Eu vou, gente, eu vou vender esses kitzinhos com preço bem de fábrica mesmo, tá? Não vou falar valores aqui no vídeo, porque vocês já sabem. Por exemplo, olha, são 30 cores diferentes, tá vendo? Aí, a pessoa fala assim, Ah, Mignane, eu quero adquirir os 4, tá? Então, nós podemos conversar sobre valores, tá bom? Ah, Mignane, eu quero só um kit de cristal e quero um de pérola. E aí, eu converso com vocês, a gente olha a frete, a gente negocia. Vai ter esse kit com essas cores, olha, 30 cores de... Vai ser 30 cores de cristais. Esses aqui são só o número 8. Vai na caixinha, assim, ó. A caixinha é pequenininha, não vai ser pesada por frete, tá? Por isso que eu quis colocar na caixinha é pequenininha. Tem essas cores aqui, olha, gente, cristal de vidro. Esse não é o de acrílico, é o de vidro. Olha, tá? Você vê que aqui tem verde, mas é um tom diferente, tá? Tem 30 cores. Essas cores que eu tô mostrando aqui pra vocês, olha, tá? Ó. Esses dois azuis aqui, mas é cor diferente, tá? Então, se vocês adquirirem os cristais, as quatro caixinhas, vocês vão estar adquirindo 30 cores de cristais, tá bom? 30. Aí, vocês vão entrar lá no meu WhatsApp, que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Esse aqui é só o cristal número 8. Eu vou ter 30 cores do número 6 e do número 4, eu ainda vou fazer os kits pra vocês, tá bom, pessoal? Então, não é caro. Vocês não são obrigados a ser membro do meu canal, não. Não são. Não são. Vocês podem entrar em contato. Sendo membro ou não, vocês podem entrar em contato comigo do mesmo jeito. Pode tirar dúvida, tá? Tá bom? Eu acho interessante ser membro, é porque você vai pagar um valor pequeno mensal e vai comprar material barato, tá bom? Esses kits de cristal mesmo tá com preço excelente. Ok? Então, entra ó. Então, pra deixar bem claro, é membro do meu canal, compra com desconto. O preço é diferente. Não é membro, é um outro valor. Só isso, porque eu preciso, gente. Os membros precisam ter benefícios, né? Pra incentivar. Ok? Esse vídeo aqui é só do cristal número 8. Depois vai ter o vídeo do cristal número 6 e do número 4, tá bom? 30 cores de cristal número 8. Aí, vocês deixam lá pra mim. Nossa conversa vai ser normalmente. Se vocês vão me chamar no WhatsApp, eu vou responder normalmente. Você ser membro ou não, não muda nada, não. Só que os membros vão ter alguns benefícios, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo dos cristais número 6. Tchau, tchau.